Eu era uma simples menina e tudo ia bem E uma princesinha me tornei Mas agora o que fazer? Quero ir além Muito pra aprender Tenho um castelo, agora é meu novo lar E na escola tenho amigos pra brincar Um mundo novo e eu quero acreditar E eu vou aproveitar Quero saber e num castelo descobrir Mil aventuras e aonde eu devo ir Princesa, quero ser É tudo que eu vou ser Princesinha Sofia E eu vou aprender Sou fiel, eu sou fiel Sofía, sofía, sofía Sofía, sofía Sofía Sofía